Pessoal, vocês devem lembrar que há pouco tempo atrás o Bolsonaro foi condenado a pagar uma indenização de 15 mil reais, na verdade uma multa, para o PT porque tinha vinculado o PT ao PCC, ao crime organizado. Acontece que a oposição, mesmo com essa multa que o Bolsonaro tomou, continua levantando esses argumentos baseados em matérias jornalísticas. Na minha visão, está muito fácil, muito tranquila. A vida da oposição, que na verdade, toda hora tem uma matéria fazendo alguma menção. Você deve lembrar de Casa da Dama do Tráfico, ou muitas outras coisas nesse sentido. A última agora, que a oposição está levantando, é essa aqui. A Câmara deve convocar para depor o ministro dos Direitos Humanos, do Lula, que desfilou na Vai Vai, reduto do PCC. Outras matérias, como do Metrópolis, do Antagonista, disseram que o chefe hoje do PCC, inclusive, emprestou dinheiro, 300 mil, para vai e vai, essa instituição, e que é ligado ao crime organizado. O deputado Paulo Bilinski lembrou que Almeida, o ministro Almeida, Silvio Almeida, foi quem patrocinou a Dama do Tráfico em evento em Brasília. E aí, o Paulo Bilinski fez a seguinte indagação em suas redes sociais. O povo quer saber o que o ministro estava fazendo na escola de samba que demoniza policiais e se alia com criminosos. Pois é. Então, você vê que, assim, está fácil levantar os argumentos. Outro argumento. Esse aqui. Ó, matéria do jornal Metrópolis. Confirmada em A Fazenda, 14, Deolaine, a advogada, a influencer aí, Deolaine Bezerra, declara voto em Lula. E, hoje, a publicação. Deolaine Bezerra posta foto com o cordão do chefe do tráfico da Maré. E polícia quer apurar a ligação da Deolaine Bezerra com o tráfico, com o crime organizado. E o próprio Farruque fez essa publicação falando que tem que ser investigado, sim. A Deolaine, ela postou um vídeo em sua defesa. Nessa sua defesa, ela falou o seguinte, olha só. Eu sou da favela, eu visito todos os lugares, uso o cordão mesmo, visito ali a Maré, visito todo mundo, eu tenho carta aberta para andar onde eu bem entender. E aí fez um vídeo até bem irônico aí na defesa dela, falando que o povo é muito nojento em ficar cobrando ou questionando ela. Sobre isso. O grande fato é que agora os deputados vão mirar nela e vão pedir educadamente que ela explique como que ela estava com o cordão do líder do tráfico da Maré. Outro ponto também que facilitou a vida da oposição para levantar esse argumento, que o TSE diz que é fake news, é esse aqui. Um dos fugitivos da Penitenciária Federal já sequestrou empresários e políticos. Não sei se você está sabendo, pela primeira vez na história do Brasil, criminosos vinculados ao Comando Vermelho fugiram de uma prisão de segurança máxima. A oposição já convocou o ministro Lewandowski para poder comparecer e prestar esclarecimento sobre essa fuga. Acontece que, pois é, vai ter que esclarecer. O Lewandowski já agiu, mandou exonerar o diretor da prisão que ficava lá no Rio Grande do Norte. Enfim, a gente vai estar acompanhando e vamos ver qual vai ser o posicionamento. Mas, cá entre nós, o PT anda facilitando muito para a oposição, pegando essas matérias de jornal, tentando vinculá-los a essas situações. Você concorda que está bem fácil para a oposição fazer isso? É, por que será, né? Vamos lá, bora lá. Eu preciso tratar de outro tema bem interessante com vocês. Olha essa matéria do Globo. E eles falam numa naturalidade, uma naturalidade que assusta, assusta a naturalidade pela qual eles trazem uma matéria como essa. Bolsonaristas acionam o Michel Temer e o Gilmar Mendes para tentar tirar o Valdemar da Costa Neto da prisão. Essa matéria é do Globo e da Bela Megali. Então, é ela que falou. Não sou eu, não. Só estou fazendo a minha análise política, que é meu papel aqui, viu? Bela Megali. Bolsonaristas fizeram uma grande operação junto a várias autoridades do mundo político e jurídico com o objetivo de tirar a Valdemar da Costa Neto da prisão. Um dos acionados para interceder junto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi Michel Temer. O ex-presidente foi procurado por interlocutor de Valdemar de Jair Bolsonaro, via outro aliado e ex-deputado e ex-ministro do seu governo, Carlos Maron. Temer tem adotado cautela sobre esse tipo de pedido. Ele costuma usar conversas presenciais para tratar de temas que considera delicados e que envolvem morais. Por que, escuta, por que eu digo para vocês que eles nem se importam em dizer esse tipo de matéria? As decisões são jurídicas ou políticas? As decisões são baseadas em lei ou interferência de políticos? Porque se é em lei, pode procurar até o Papa, que não vai resolver. Se é política, aí sim, Temer e outros políticos têm o poder de interferir nisso. Então, é escancarar de uma forma bem nefasta a que nível o jornalismo brasileiro chegou em banalizar de forma tão fácil assuntos tão importantes como esse, que é a imparcialidade e a separação dos poderes. Ou seja, executivo e legislativo são poderes políticos. O judiciário não é jurídico. Então, muita atenção porque, sabe, já partiu para um lado, para um caminho aí que, sabe, a mídia já perdeu até o pudor na forma que vem anunciando certas matérias. Outra matéria interessante. Fúria Bolivariana. Ativista venezuelana detida em centro de tortura. Pois é, não se sabia ao certo onde a ativista Rússio San Miguel estava presa lá na Venezuela, em certos aliados aí do Brasil. Dezenas de organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos protestaram em Caracas, na quarta-feira, dia 14 de fevereiro, contra a detenção e o desaparecimento da ativista Rússio San Miguel. Ela foi presa e a família dela também, os filhos, ex-marido, foi preso. Acontece que, depois de muita pressão dessas entidades, dessas organizações não governamentais, liberaram a família dela e mantiveram ela presa. Desde sexta-feira não davam, ou seja, faz uma semana, não davam o paradeiro dela, onde ela estava. Agora descobriu-se que ela está num centro de tortura bolivariana. Pois é, é o que diz a matéria do O Antagonista. Por fim, mas não menos importante, olha só, a matéria do Metrópolis. Braga Neto, general Braga Neto, orientou ataques ao atual comandante do Exército, é o que diz a Polícia Federal. Então, cada dia, a Polícia Federal vem trazendo mais algum tipo de informação em relação a esse caso do Bolsonaro. Então, assim, é uma conversa aqui, é um diz que disse ali, é uma delação ali, é uma matéria modificada da Globo aqui, e aí vai. Dessa forma, eles estão chegando lá. Olha só, o relatório da Polícia Federal, que serviu como base para a Operação Tempos Veritatis, aponta que o ex-ministro da Defesa, o Braga Neto, orientou ataques ao general Tomás Paiva. O Braga Neto, aliado de Bolsonaro, vice-presidente, candidato a vice-presidente juntamente com Bolsonaro, ele articulou ali com outros generais ataques dentro do próprio exército contra o atual comandante do Lula, no intuito de atingir a reputação dele. Isso aqui só se deu depois que o Braga Neto falou que tinha conversado com alguns outros generais e que esses generais estão em conflito, ou seja, estão descontentes com a atuação do comandante, o Paiva, e os demais generais do Exército, e que estão ali na cúpula e que estão alinhados com o Lula. Ele falou que tinha um conflito militar ali dentro, no entorno de Lula. Depois disso, a Polícia Federal veio e trouxe aí esses argumentos, dizendo que o Braga Neto está atacando o general Paiva e por isso, provavelmente vai ser indiciado, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, o que eu percebo hoje é que as informações que a mídia traz da PF, dá a entender que a própria PF, às vezes, sabe, dão alguns argumentos que têm um caráter um tanto quanto político, isso é perigoso, é uma instituição tão séria quanto a Polícia Federal, seguindo esse caminho. Vamos lá. Outra matéria que eu quero trazer para vocês aqui é sobre a ONU, matéria do antagonista também. Para o subsecretário-geral da ONU, Logabá, do Guterres, o Hamas não é um grupo terrorista, não. O Hamas é gente bonitinha que só quer fazer a defesa, tá? Para eles, é gente do bem. Do bem. E o Lula está lá no Egito, fazendo o quê? Passando vergonha no Brasil. Passando como? Atacando novamente Israel, fazendo aquele papel, sabe, vergonhoso de atacar um povo que já sofreu tanto que é o povo israelense e, sabe, em vez de tentar apaziguar, vem com seu discurso teturpado, esquerdista, daquela extrema esquerda, sabe, e mostra para o mundo o que o Brasil está se tornando. Infelizmente, sabe, isso aí é vergonhoso para o Brasil, quando a gente vê uma situação como essa. Por fim, mas não menos importante, vamos lá. Vamos falar do Biden, né? Matéria do Pleno News. Procurador-geral dos Estados Unidos pediu que a Kamala Harris inabilite o Biden. Dizem que o Biden já está meio insano da cabeça. É, assim, há sinais. Há sinais. Como, por exemplo, o fato dele dizer que viu há poucos dias atrás um presidente morto há dezenas de anos. Ou, lá nos Estados Unidos, falar, Deus salve a América, Deus salve a rainha. Enfim, assim, mostra que está uma certa desconexão mental já. Acontece que foi nessa terça-feira, na última terça-feira, o procurador-geral da Virgínia Ocidental, o republicano Patrick Morrissey, pediu à vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, que invocasse a 25ª emenda da Constituição e inabilite o Joe Biden como presidente. Ele que está com 81 anos. É uma estratégia, tá, pessoal? Acontece o seguinte. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos já aceitou o pedido de impeachment do Biden. E é muito mais feio o Biden ser empichado do que ser inabilitado pela sua senilidade. Ou seja, já está velho. Tira ele ali. Nunca foi empichado. Vamos tirar ele do holofote. Qual justiça? Quem é que vai atrás de um presidente velho? E aí renova a imagem com a Kamala Harris agora, falando que já é um novo governo, uma nova imagem do governo. Então, não se engane, esse pedido de inabilitação do Joe Biden aqui, ele tem duplo condão. Ou é para proteger o próprio Joe Biden, e tem gente achando que é nesse sentido aqui, que é para proteger o Joe Biden, para que ele não sofra o impeachment e assim ameniza o impacto, ou aumente, dê uma acelerada no negócio ali, e quer que o Biden saia, porque ele acredita que o impeachment não vai acontecer. Não sei. Qual que é a sua opinião? Eu queria que você colocasse o comentário aí. Fechou, pessoal? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Volto daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.